Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês a notícia de que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 virá! É isso aí, foi anunciado que vai ter aí a sequência aí tão esperada, há tantos anos que a gente espera sair um novo jogo da franquia Budokai Tenkaichi Que pra quem não sabe é aquela franquia que fez muito sucesso no Playstation 2, teve 1, 2 e 3, que são os melhores jogos Depois até teve outro lá pro Xbox 360, Play 3, mas que não foi tão bom assim, era um sucessor espiritual na verdade, não chamava Budokai Tenkaichi Mas agora a gente vai ter oficialmente anunciado aí um jogo novo desta franquia Pra quem não lembra é aquele estilo de jogo de luta do Dragon Ball em que os personagens lutam meio de longe Tem um cenário bem grande pra você explorar e você tem que se encontrar e tal, né, você pode estudar o cenário Ele é bem interativo assim, é o jogo mais da hora do Dragon Ball assim, no quesito de simular como que realmente as batalhas no Dragon Ball acontecem, né cara E é uma franquia sensacional e também muito conhecida principalmente pelo Budokai Tenkaichi 3 Que tinha sei lá quantos personagens, mas era uma, assim ó, tinha todos os personagens de todas as séries do Dragon Ball Todos os filmes, tinha tudo quanto é personagem que você pudesse imaginar pra você utilizar naquele jogo, né cara Então a expectativa tá muito alta, é uma franquia que eu tenho muito amor no coração por ela Eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos de eu jogando, o Budokai Tenkaichi 3 mostrando os personagens e tal E muito legal ver que ela vai ser refeita aí, né, a gente vai ter uma sequência depois de tanto tempo assim, né Pros consoles com essa nova geração aí, né cara, com toda essa qualidade gráfica e também qualidade de gameplay que a gente tem hoje em dia, né E é muito legal também que a gente tem um jogo muito bom do Dragon Ball de luta, né, que saiu recentemente O Dragon Ball Fighters, né, não é tão recentemente, já faz uns anos, mas é um jogo excelente de luta do Dragon Ball Hoje a gente sabe que tá pra vir aí uma coisa feita com qualidade e não só uma parada pra pegar a nossa nostalgia, né Então dá pra ter uma expectativa bem grande aí por esse jogo, apesar de não ser feito pela mesma empresa, né Feito por outra empresa, não é feito pela mesma empresa que fez o Fighters Z, não, tá galera Então é isso aí, essa é a notícia, deixa nos comentários agora o que você achou Tá empolgado por Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais, também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!